Mais um capítulo importante na guerra entre Israel e Hamas. As forças israelenses se retiraram de um hospital na cidade de Gaza após uma operação de duas semanas. De acordo com a Reuters, eles deixaram para trás instalações destruídas e corpos palestinos espalhados pelo prédio. Os militares israelenses disseram que mataram e detiveram centenas de homens armados no confronto da região do hospital e, além disso, apreenderam armas e documentos de inteligência. O Hamas e a equipe médica continuam negando que os combatentes palestinos tenham qualquer presença armada nas regiões dos hospitais. Além disso, num longo texto publicado no Telegram no domingo, o Hamas pediu pela primeira vez desculpas pelo sofrimento causado aos palestinos no confronto contra o exército de Israel. Apesar do pedido, o Hamas reforça o desejo de continuar com a guerra, pois acredita que permitirá a vitória e a liberdade.